Essa daqui é para o meu amigo Yuri e Bruno. Onde estou? Onde estou? Adivinha? Adivinha. Do outro lado é a petrolina. Acertou? Dá vontade de atravessar, né? Agora não sei a correnteza. Parece que a água está limpa aqui. Dá pra nadar legal. É 100% mais. Já que você nada no yacht. Deve ser boa para beber. Até para você. Dá vontade de atravessar, não dá? Aí eu cheguei. Não vou ter coragem. Com vocês de repente eu fazia. Mas sozinho não. Beijo.